E aí, tudo bem? Hoje a gente vai responder a pergunta de um de vocês, e basicamente o que a pergunta diz é por quanto tempo eu devo meditar? Será que vale a pena meditar em detrimento de permanecer com a consciência o tempo todo alerta? Como é que eu faço pra meditar direito? Então quer dizer, quanto tempo de meditação a gente precisa pra despertar a consciência? Será que dá pra quantificar isso? Vamos ver. Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ah, meu Deus, Guilherme, mudou o cenário. Sim e não. Na verdade, isso aqui tá sendo usado pra gravar um outro curso de outro professor aqui no Instituto. Deixa seu joinha se você puder, se inscreve no canal, manda pros seus amigos, acompanha nossas redes pra saber dos nossos cursos e outras atividades e vem meditar conosco. Vamos a uma pergunta de um de vocês. Gui, acho muito interessante essa ideia de que a prática deve transcender a prática. Acredito, com minha ignorância, que é interessante observar os pensamentos, manter-se com o olhar pra dentro, não só durante uma prática de yoga diária, mas durante o dia inteiro. O dia tem 24 horas. Se a gente dormir por 8 e praticar yoga formal por 2, ainda sobram 14 horas do dia. E aí, como proceder nessas 14 horas restantes, trabalhando, fazendo faculdade, etc? Eita, bonitão. Deixa eu te contar aqui pros yogis. O tempo que você passa dormindo, se a sua consciência tá ali... Você também tá perdendo tempo. O trabalho de um yoga é trazer a prática da atenção plena, da consciência absoluta, pra todas as horas do dia, inclusive quando a gente tá dormindo. Essa é a ideia do sono do yoga, que é um processo tal fundado na consciência voluntária. Depois de muito alto questionamento, concluir que o melhor não é praticar yoga por 2 horas. Calma. E o resto do dia viver num estado de completa confusão mental. Concluir que é melhor é buscar observar a mente o dia inteiro. Hum, aí surge uma dúvida. É possível alcançar a realização suprema, a samadhi, no dia a dia, durante as tarefas cotidianas? Por exemplo, durante a prática de natação, em que eu estou plenamente presente, prestando atenção em cada abraçada, em cada respiração, plenamente envolvido na experiência? Sim e não, e cuidado com esse seu achismo. Não faz pouco tempo que os mestres estão recomendando como fazer a sadhana e como usá-la como mecanismo, como meio hábil de você se realizar. Então, a sua conclusão de que dá pra fazer isso desempenhando as tarefas em karma yoga é até válida, desde que você tenha a mente focada e centrada de um mestre zen de 100 anos, em cuja atenção esteja uma clareza e uma lucidez tão grande que ela se mantém como um ponto fixo e inamovível. E não é por aí. Vamos usar o exemplo da sua natação mesmo, vai. Pra que a gente faz uma prática de 2 horas, 3 horas pra viver o restante do dia? Pela mesma razão que você faz natação ou musculação ou qualquer esporte. Você não passa o dia fazendo esporte, mas você faz todo dia e colhe o dia inteiro o benefício dessa prática. É porque você faz uma hora de natação por dia, todo dia, que você andar, respirar, caminhar, dormir, digerir alimentos, se torna muito melhor. A prática, portanto, é um momento de intenção e de intensiva aprofundamento nesse estado de metacognição. A consciência observando a si mesma, aquietando a si mesma. Então, é a mesma lógica do processo de um treinamento intensivo. A coisa toda, quando o meu gurudi diz a prática, tem de transcender a prática, não é que ele está dizendo que precisa anular a prática. Ao contrário, se você falasse pro meu mestre, ele... Ah, mestre, depois disso que o senhor falou, acho que eu não vou praticar mais, vou só ficar transcendendo a prática. Ele vai falar, bom, se não há prática, não há nada pra transcender. Provavelmente ele teria dito pra você... Que é o que ele faz quando alguém fala uma coisa absurda dessa. Calma, não tô dando bronca. Mas é porque a gente gosta de fazer essas paradas. O mestre, uma vez, as pessoas falam, tem o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê? Pra dar desculpas pra não meditar. Aí ele olhou e falou assim, você não tem o quê, coisa alguma. Nossa, cara, você não tem ideia. Durante anos, nessa sanga, as pessoas ficavam falando, meu guru falou que eu não tenho o quê, nada. E aí ele disse, ele veio e disse, vocês estão usando o que eu digo pra convenientemente perverter o ensinamento a seu uso pessoal e egoísta. A prática circunstancial tem função. Você só vai transcender a prática se você fizer a prática. Assim como você precisa, se exercitar a sua natação, por exemplo, comer, dormir, a prática tem a função de levar você em um estado de intensiva e voluntária expressão de consciência ao seu lugar natural. Então, intensiva, porque você tá ali fazendo uma coisa que no dia a dia tem outras distrações que não te permitem ir tão fundo nesse dharana. Agora, assim como a natação, você não tá nadando o dia inteiro, mas aquele benefício colhido naquelas duas horas transbordam pro resto do dia, ainda que você nem perceba. Você tá respirando melhor, você tá dormindo melhor, você tá desempenhando as suas tarefas no dia a dia melhor. Então, a coisa aqui é, como é que você se coloca inteiro pra fazer sua prática e a partir do que ela te proporciona, traz os insights dela, traz a quietude dela, traz a serenidade dela pro seu dia a dia. Cuidado com essa ideia de dizer assim, depois de muita análise, percebi que a prática é inútil. O tempo que você tá analisando, você deveria estar praticando. Por quê? Porque chega uma hora que a mente discursiva cria armadilhas tão sofisticadas, tão inteligentes, que a única saída em relação a isso é fazer com que ela se cale. É meio que dizer, silêncio todo mundo, deixa eu prestar atenção na realidade. Porque a mente, de novo, isso é o que o meu mestre diz, a mente discursiva é lícito pensar sobre tudo, defender qualquer ideia, argumentar sobre qualquer ponto, mas daí isso conduzir com a realidade, não procede. Quer dizer, existe um lugar de uma sabedoria tal que você só acessa quando você silencia todas as coisas, inclusive as tarefas. Por mais que você esteja em estado de atenção plena durante a natação, durante a alimentação, como algumas práticas Zen pedem, o próprio Zen tem o momento do Zazen, em que você não faz nada. Aliás, o Zen leva isso muito mais a sério, porque todo mundo que pratica Zazen fala, eu não vou fazer Zazen, eu vou me sentar, e o Zazen pode ou não acontecer, se eu permitir. Ou, melhor, se eu me soltar, para que eu perceba o Zazen. Então, esse ponto da consciência, em que ela fica estática, e faz uma tarefa que é profundamente contra-intuitiva, num primeiro momento, porque, pelo menos contra-intuitiva, do modo como a gente tem a nossa mente ordinária. Porque a nossa mente quer fazer coisas, quer produzir coisas, quer gerar resultados. E o que a gente está fazendo com a prática, é abrir mão disso. Então, esse estado de aquietar-se, para que nem as argumentações favoráveis, nem desfavoráveis, me tirem do centro, é fundamental, para que a prática transcenda a prática. Só existe possibilidade da prática transcender a prática, se houver prática. Isso nos leva à seguinte questão, quanto tempo eu preciso meditar? Então, por dia, para ter bons efeitos? Depende do nível de autocontrole, de quietude, de serenidade e paz, que você adquire durante as suas práticas, depende da prática que você está fazendo, e depende de onde é que você quer chegar com isso. Agora, se você quer realmente começar a observar mudanças consistentes na sua consciência, eu nem diria que você precisa de duas horas, todo dia. É isso, é para quem quer chegar ao Samadhi mesmo, e duas horas é pouco. Eu diria, 20 minutos, pelo menos de acordo com todas as pesquisas que eu tenho acompanhado, de 20 a 30 minutos diários, todos os dias, por pelo menos 3, 4 semanas, já promovem mudanças no cérebro, a ponto de ajudar você a chegar nesse estado de atenção que você está desejando durante as outras tarefas. Agora, se você quer chegar no Samadhi mesmo, como disciplina, se você quer experimentar esses estados de supraconsciência e investigar a mente, não pense em fazer isso fazendo outra coisa. Nós estamos falando que pressuposto ao Samadhi é necessário uma atenção inamovível. Você precisa de Dharana. O Diva dizer que onde quer que a atenção e a intenção estejam divididas, haverá sofrimento. Então, você não pode estar buscando o Samadhi enquanto você lava a louça. Você tem que estar inteiro na lavação da louça se você quiser fazer isso com consciência plena. Ah, Guilherme, mas eu não posso usar como mecanismo de atenção para chegar nesse estado de enlevo? Pode, mas não vai ser nunca. Nirvikalpa Samadhi, a menos que, sei lá, nunca é muita coisa, mas a menos que você seja agraciado por alguma sorte de algum mestre, de alguma outra força, de algum sanskara te catapultar lá. Mas aí não foi a louça, foi alguma outra coisa, algum outro gatilho que te levou lá. Mas Samadhi é a experiência de supraconsciência adquirida a partir de um certo esforço programático, é um procedimento técnico. Mais do que só um estado de graça, do que uma coisa místicalóide, no sentido negativo da palavra mística, Samadhi é um procedimento técnico que ocorre mediante uma experiência controlada. Se não, não existiriam manuais de prática e de meditação para fazer. Então, ele precisa de uma atenção plena, de Dharana, ele precisa de um estado de enlevo que para a maior parte das pessoas já vai aparecer Samadhi, que é Dhyana, que é o estado meditativo, que é o Zen. Depois de se aprofundar nesses estados, aí você penetra o Samadhi, que é o estado de pura consciência absoluta, em vários graus. E isso você só faz na medida em que você amadureça a qualidade e a profundidade da sua prática, sobretudo, sob orientação de um mestre, utilizando de métodos bem consistentes e programados para que você faça isso de modo seguro. Chegar lá e retornar, que é o que os yogis falam de Stiti e Samhara, que é o processo do Krama, que é a dissolução e a emanação. Aliás, ao contrário, Stiti é a emanação e Samhara é a dissolução. Então, seria Samhara, a dissolução da consciência e Stiti, o restabelecimento dela, que é o que os sufis vão chamar de Fana e Bacca. Então, quer dizer, você ter a total aniquilação em Allah, você ter sua subsistência em Allah, quer dizer, se se tornar um canal com a consciência absoluta. Para isso, você precisa de procedimento de orientação de mestre e precisa das práticas regulares. Assim como você falar para mim, eu descobri que a natação serve para eu viver bem o resto da minha vida. Então, vou só viver minha vida e vou abandonar a natação. Então, não tem mais o benefício da natação. Não faz sentido a pergunta, entende? Você está instrumentalizando a prática e colocando-a num lugar secundário, que não cabe. Ela é integrada à vida, nem melhor, nem pior. Ela tem, por necessidade, que fazer parte da vida. E a bem da verdade é que existem procedimentos técnicos e métodos dentro das sadhanas que vão fazer com que o seu sono, por exemplo, seja um momento de prática, com que as suas atividades diárias sejam um momento de prática. Mas todas essas coisas são procedimentos aprendidos e desenvolvidos mediante um esforço controlado, consciente e consistente que aos poucos vai revelando seus resultados. Se você quiser aprender como fazer isso, vem estudar com a gente, porque tem um monte de trabalhos e tarefas e de faculdades a serem desenvolvidas para que o Samadhi aconteça. Não adianta ter pressa, não adianta querer pular etapas, nem fazer um bypass retórico, achando que porque dá para fazer... Ah, tudo é consciência Buda, tudo é natureza Buda, então eu já sou Buda. Boa sorte dizendo isso. Ou você ouve do Vedanta, ah, não existe dualidade, tudo é o Brahman, então eu já sou o Brahman. É muito frágil afirmar isso sem Anubhava, sem experiência direta, que é aprender como tê-la nos caminhos é vir estudar com a gente. Até mais.